Olá, meu nome é Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, sou professor e advogado militante na área trabalhista e desportiva. O presente curso versa sobre o tema Direito Trabalhista Desportivo e na aula de hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas aplicados aos atletas profissionais de futebol. E para você que pensa que mulher não entende de futebol e de direito desportivo, é melhor você rever os seus conceitos, porque hoje contamos aqui com a presença de três alunas de Direito, do curso de Direito, a Aline, a Érica e a Cássia, que vão tornar a aula mais dinâmica e mais atrativa para você, telespectador. Caso haja alguma dúvida no decorrer da aula de hoje, basta enviar o e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. E no e-mail deverá constar o tema da aula e o professor que ministrou a referida aula. Na última aula foi falado sobre o direito de imagem e o direito de arena. Foram trazidas considerações acerca de ambos os institutos, a natureza civil que cerca tanto o direito de arena quanto o direito de imagem. Foram trazidos conceitos no tocante ao que se refere, o que é a imagem. Conceitos de Celso Ribeiro Bastos, Maria Cecília Munhoz Afornali e bem como o próprio conceito do vocábulo latino imagem, justamente a fim de poder contextualizar esse Instituto de Direito Civil. Foram trazidos também elementos no tocante a esse Instituto inerente ao atleta profissional, como se faz a cessão do direito dessa imagem e bem como a natureza jurídica, ou seja, o Instituto de Natureza Civil. Também foram trazidos conceitos referentes ao direito de arena, que está inserido no artigo 42 da Lei nº 9.615, de 1998. Também foi demonstrada a jurisprudência acerca do assunto. E na aula de hoje falaremos sobre direitos trabalhistas aplicados ao atleta profissional. E o primeiro direito trabalhista a ser tratado nessa aula vai ser a jornada de trabalho. Quando se fala em jornada de trabalho, o primeiro dispositivo legal que se tem em mente é o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que diz o seguinte, a duração do trabalho será de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa limitação é uma limitação constitucional. E por que a preocupação do legislador constituinte em definir e delimitar a jornada de trabalho diária? O professor Arnaldo Susequinde define essa limitação da carga horária como sendo de natureza biológica, porque ela visa a preservação da agidez física e mental do trabalhador. O ministro Maurício Godinho Delgado fala que a jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador em virtude do respectivo contrato. É desse modo a medida principal do tempo diário de disponibilidade do obreiro em face de seu empregador, como resultado do cumprimento do contrato de trabalho que os vincula. Desde 2001, parte da doutrina e da jurisprudência já havia firmado posicionamento no sentido de que essa limitação da jornada para o atleta não seria possível, em razão das peculiaridades que envolvem a prática desportiva. Por essa razão, apesar de haver essa limitação na Constituição Federal, para o atleta não havia que se aplicar esse limite de 8 horas diárias e de 44 horas semanais. E aqui cabe trazer uma importante lição da magistrada Alice Monteiro de Barros, desembargadora do TRT da Terceira Região. Ela afirmava que, embora a previsão constitucional seja no sentido de assegurar a jornada de 8 horas diárias para os trabalhadores urbanos e rurais, as normas referentes à limitação de horas semanais não eram aplicadas ao profissional do futebol. Isso a partir de 26 de março de 2001, porque até essa data estava em vigor a disposição contida no artigo 6º da Lei nº 6.354, de 1976. Mas esse entendimento doutrinário, ele vem perdendo força. E por que vem perdendo força? É porque a alteração da Lei Pelé, introduzida com a Lei nº 12.395, de 2011, ela traz a limitação da jornada. Ela não repete o texto constitucional. Isso porque ela não fala da limitação de 8 horas diárias, mas ela fala da limitação das 44 horas semanais. E o que que fez essa Lei nº 12.395, de 2011? Ela inseriu o inciso 6º ao artigo 28 da Lei nº 9.615, de 1998. E aí começa uma nova discussão doutrinária. Você não tem mais aquele campo aberto, porque a Lex Desportiva, agora, a Lei nº 9.615, de 1998, ela passa a dispor dessa limitação da jornada. Então, não há mais esse campo aberto no tocante, a ausência de limitação da jornada de trabalho para o atleta. E quando falamos dos períodos de jogos e treinos, eles são computados na jornada de trabalho? Sim. O período de jogos e de treinos, eles devem ser computados na jornada de trabalho, porque é considerado como tempo à disposição do empregador, aplicando-se, no caso, o artigo 4º da CLT. O que deve prevalecer hoje em dia é que a Lei Pelé, a Lei nº 9.615, de 1998, ela traz essa limitação da jornada para o atleta. Agora, é interessante, porque a lei fala no limite semanal de 44 horas, mas ela não fala daquele limite diário, o limite diário de 8 horas, que a Constituição fala. E aí reside uma certa crítica, uma certa polêmica. Por que o legislador não quis fazer esse limite diário em relação à jornada do atleta? Será que o atleta vai jogar sem limitação nenhuma? Será que ele vai ficar à disposição do empregador sem nenhum limite de horário? Não, não é bem isso. Uma parte da doutrina também entende que, à medida em que o legislador menciona jornada, jornada quer dizer dia. Então, evidentemente que você teria a limitação do dia. Portanto, a partir do momento em que a lei desportiva traz essa limitação, atualmente deve ser aplicada essa restrição no tocante à jornada de trabalho do atleta. Um outro ponto também interessante, e que se trata de um direito trabalhista que é devido ao atleta, ou que, pelo menos, a princípio, é devido, na medida em que também há uma certa controvérsia na doutrina e na jurisprudência, diz respeito ao adicional noturno. Também a previsão do pagamento da hora noturna com valor elevado é uma previsão constitucional. E o artigo 7º, inciso 9º da Constituição, fala exatamente que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. E essa remuneração superior, exatamente para inibir e coibir o empregador de colocar aquele funcionário, aquele empregado, em jornada noturna. E a jurisprudência? Como que a jurisprudência se comporta diante desse preceito? É pacífico que o atleta de futebol tem direito ao adicional noturno? Não, não é pacífico. Apesar da Constituição Federal falar que todo trabalhador urbano ou rural tem direito a uma remuneração noturna superior à diurna, nós insistimos aqui que em relação a um atleta profissional algumas considerações e alguns limites devem ser impostos. E aqui cabe trazer dois arestos bem interessantes. O primeiro deles diz o seguinte, é do Tribunal Superior do Trabalho. As condições peculiares do contrato do atleta profissional de futebol não toleram incursão no adicional noturno, em louvor dos critérios universalmente consagrados na exibição profissional do atleta. Esse tipo de prestação noturna participa visceralmente do contrato e se há de tê-la como abrangida na remuneração estipulada. Esse precedente é da primeira turma, é o RR 3866-82, que foi publicado no Diário Oficial de dezembro de 83, relator-ministro e o Délio Martins. Mas aí podem criticar, não, mas espera aí, esse precedente é muito antigo, ele é antes mesmo da Constituição Federal, então ele está em desuso. Será mesmo? Eu ouso dizer que não, que ele não está em desuso, porque ele é um precedente que, apesar de antigo, ele é extremamente atual. Ele consagra aqui essas especificidades da atividade do atleta profissional. E isso deve ser levado em conta. Não é pelo fato de ter sido um precedente proferido na década de 80, antes da vigência da Constituição Federal, que esse princípio não mais se aplica. Não é isso. E para embasar tudo isso que eu estou dizendo, defendendo esse posicionamento, eu trago aqui um outro precedente, agora mais recente, que é do TRT da 4ª região, foi proferido em 2009, que diz o seguinte, em face das peculiaridades que envolvem a profissão de atleta, este não se beneficia das normas da CLT e aquelas extravagantes, que regulamentam a dobra dos domingos trabalhados sem a folga compensatória e nem o trabalho no horário noturno. É o recurso ordinário 11.400, dígito 51, ano 2008, ponto 5, ponto 04, ponto 0662. Relator João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Eu trouxe esses dois exemplos aqui, que afastam a aplicação do adicional noturno para o atleta e trouxe logo no início para demonstrar como que a questão do atleta não é pacífica, porque prevalece atualmente na doutrina e na jurisprudência que ao atleta é devido o adicional noturno. Essa é a corrente majoritária. E o que eu trouxe aqui foram precedentes que, apesar de isolados, eles refletem uma preocupação com essa atividade do atleta, que não pode ser considerada como uma atividade desempenhada por um trabalhador comum. E, agora, por que que parte da corrente doutrinária e jurisprudencial entende que é devido o adicional noturno para o atleta? Justamente pelo fato de que o trabalho em horário noturno, ele já está clinicamente comprovado que ele é prejudicial para a saúde, porque ele provoca uma fadiga excessiva. Então, qual é a ideia? É você erradicar o trabalho noturno. Evidentemente, sabemos que em determinadas profissões isso é impossível. E pode-se dizer que, em relação ao atleta profissional de futebol, é algo praticamente impossível. Você pode evitar, claro, que o jogador jogue à noite, mas em determinados momentos você não tem como fazer isso. na medida em que você está atrelado a contratos de televisão, enfim, e de outros patrocinadores. Então, claro, você não vai fazer com que o treino seja à noite. Isso pode ser evitado. Agora, você não tem como evitar, em hipótese alguma, que o jogo ocorra no período noturno. Exatamente em razão dessas características, em razão de toda essa gama empresarial que envolve o atleta profissional. Ou seja, todos esses contratos, seja de marketing, merchandising, de televisão, enfim, tudo isso está envolvido. Agora, o que parte da doutrina sedimentou é que o atleta também faz jus ao adicional noturno. Isso porque trata-se de um direito constitucionalmente previsto. Mas também já falamos aqui sobre o direito constitucional do trabalho, e que nem todos os princípios de direito constitucional são aplicados ao atleta. Portanto, fica a reflexão no tocante ao adicional noturno. É devido ou não é? Bom, independentemente da resposta, tem corrente doutrinária em ambos os sentidos, em ambos os lados. Portanto, não seria uma resposta equivocada você defender o adicional noturno para o atleta, como também não é equivocado você dizer que esse profissional não faz jus a essa rubrica. Outro fato, também extremamente interessante, outro direito trabalhista do atleta profissional, diz respeito às viagens. É sabido que o jogador profissional, seja ele de futebol, ou jogador profissional de qualquer outra modalidade, faz parte do contrato de trabalho desse atleta participar de viagens, defendendo o clube, defendendo o seu empregador. E aí, o que ocorre nesse período de viagens? O empregador tem que pagar hora extra, em relação a esses períodos, como que a doutrina e que a jurisprudência vem entendendo esse dispositivo. O período em que o atleta está viajando para defender ou representar o clube, faz parte do contrato de trabalho. E deve ser ressaltado que esse período, ele não é considerado como hora extraordinária, pois trata-se de uma característica peculiar e inerente à profissão do atleta. Portanto, o período de viagem não vai ser considerado como hora extra. E também, não há que se falar em pagamento de adicional de transferência, no momento em que o atleta está viajando. Também em razão desses mesmos fundamentos e preceitos, ou seja, essa especificidade que envolve o jogador profissional, o atleta profissional. Porque, a princípio, ele sai da sua base territorial e provisoriamente presta os seus serviços numa outra localidade. Em tese, até pela orientação jurisprudencial número 113, do Tribunal Superior do Trabalho, poderia, a princípio, ser considerada uma transferência provisória, gerando o direito ao pagamento do adicional de transferência. Para o atleta profissional, isso não ocorre. Durante esse período, o atleta não faz jus ao recebimento de horas extras e nem ao adicional de transferência. O atleta, ele não pode se recusar a viajar para participar das competições ou amistosos, dentro ou fora do país. Agora, por outro lado, o empregador deve efetuar o pagamento de todas as verbas estipuladas no contrato durante o período das excursões, incluídos aí os acréscimos remuneratórios devidos nesse período, quando houver previsão contratual, que é uma prática habitual. Nós vamos falar sobre esses acréscimos remuneratórios no momento apropriado, que é na nossa aula 5. Agora, é importante deixar destacado que, primeiro, quando o atleta está viajando, ele não pode se recusar a viajar. Esse período não vai ser considerado para fins de pagamento de horas extras. Também não vai gerar o direito ao atleta receber o adicional de transferência. Mas, havendo previsão no contrato de trabalho especial do atleta de um pagamento por essas viagens, aí sim, ele vai fazer jus a essa contraprestação, que, na maioria das vezes, vai ser muito mais vantajoso para o atleta, em termos remuneratórios, do que um simples pagamento de um adicional de transferência, ou então, do simples pagamento das horas extras. Agora, o que é importante, e nós já vimos isso daqui na aula em que foi falado sobre o contrato de trabalho do atleta, tem que haver previsão expressa no contrato de trabalho, a fim de que esse período de viagem seja acreditado, faça, o atleta faça valer um valor, uma contraprestação por esse período em que ele está viajando. E essa é a disposição do artigo 28, parágrafo 4º, inciso 3º, da Lei nº 9.615, de 1998, que vale a pena ser lido aqui, a fim de que esse elemento fique bem fixado. Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta lei, especialmente as seguintes, e vamos para o inciso 3º, acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens, pré-temporada e participação do atleta em partida, prova ou equivalente, conforme previsão contratual. Daí a importância. Se não houver previsão contratual, o clube não está obrigado a fazer o pagamento dessa contraprestação em razão da viagem, somente havendo essa previsão no contrato de trabalho especial do atleta. Outro elemento, também relacionado ao direito do trabalho que o atleta faz jus e que merece um aprofundamento, diz respeito aos períodos de concentração, que é muito normal acontecer durante a vida, durante aquele período em que aquele atleta está vinculado a determinado clube. Apesar de ser definido como sendo tempo à disposição do empregador, também no tocante ao período de concentração, não há que se falar em pagamento de horas extras. Portanto, é importante deixar bem claro e frisar bastante. O período destinado à concentração e a viagens é tempo à disposição do empregador, sem dúvida nenhuma. Aplica-se, em ambos os casos, o artigo 4º da CLT, mas não há que se falar em pagamento de horas extras. Mas, em relação ao período de concentração, existem alguns elementos característicos que vão ser citados aqui. O período destinado à concentração é de extrema e fundamental importância, pois se traduz em uma obrigação do atleta inerente ao contrato especial de trabalho e consiste na permanência do atleta em um local determinado pelo clube, antes da realização de uma partida, com o objetivo de preparar o atleta física e psicologicamente para a disputa. Principalmente naquelas disputas em fase final de grandes torneios, é natural que haja esse período de concentração para tirar o atleta, afastar qualquer possibilidade de tirá-lo da concentração, do foco daquele jogo, que exige, evidentemente, uma concentração de energia muito grande. E é por isso que é necessário esse período de concentração. Claro, essa quase que obrigatoriedade de haver esse período gera na própria doutrina e na jurisprudência entendimentos diversos, dizendo, olha, na medida em que é uma obrigação imposta pelo empregador, uma obrigação que está atrelada ao desempenho e ao cumprimento daquele contrato de trabalho, o atleta faz jus às horas extras. Mas, repita-se, não estamos falando de um trabalhador comum, não estamos falando do trabalhador ordinário, mas estamos falando de um trabalhador especial, regido por uma lei especial e que, por essa razão, goza de um tratamento especial. A magistrada Alice Monteiro de Barros, ela é muito feliz quando trata desse tema. Ela diz que esse período é inerente ao contrato do atleta e não gera o pagamento de horas extras, pura e simplesmente dessa forma. E, claro, ela discorre exatamente sobre todas essas peculiaridades do contrato do atleta. O professor Álvaro de Melo Filho, diz que a concentração visa resguardar a saúde física e a integridade psicológica dos atletas no período antecedente às competições e constitui-se, sem dúvida, como uma das peculiaridades da atividade esportiva profissional. Agora, tem um detalhe, é que esse período de concentração não pode ser superior a três dias consecutivos por semana. E essas assertivas decorrem de imposição e de imperativo legal. São os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 4º do artigo 28 da Lei nº 9.615. E o que diz o artigo 28? Nós já efetuamos a leitura do caput e do parágrafo 4º. E, então, o inciso 1, o que diz? Se conveniente a entidade de prática desportiva, a concentração não poderá ser superior a três dias consecutivos por semana, desde que esteja programada qualquer partida, prova ou equivalente, amistosa ou oficial, devendo o atleta ficar à disposição do empregador por ocasião da realização da competição fora da localidade onde tenha a sua sede. Esse dispositivo, esse inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 28 da Lei nº 9.615, ele foi introduzido recentemente pela Lei nº 12.395. Portanto, é uma disposição nova. O que você tinha antes da introdução desse dispositivo era exatamente uma construção jurisprudencial. Havia, já, inclusive, precedentes do TST dizendo que esse período de concentração não era computado como sendo jornada extraordinária. Mas, essa redação da forma em que está vigente hoje e que foi lida aqui, ela foi introduzida pela Lei nº 12.395, de 2011. O inciso 2º O prazo de concentração poderá ser ampliado independentemente de qualquer pagamento adicional quando o atleta estiver à disposição da entidade de administração do desporto. E, por fim, o inciso 3º Acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens, pré-temporada e participação do atleta em partida, prova ou equivalente conforme previsão contratual. Mais uma vez, se não houver previsão contratual, o atleta não vai fazer juiz a essa contraprestação. Outra previsão trabalhista garantida aos trabalhadores e que também é estendida ao atleta profissional de respeito ao repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado está consagrado no inciso 15 do artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 1º da Lei 605 de 1949 prevê que todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Além disso, além dessa previsão constitucional, a própria legislação desportiva prevê o repouso semanal remunerado para o atleta. Mas aí é que vem a peculiaridade desse profissional. A lei, o artigo 1º da Lei 605 de 49, diz que o repouso semanal remunerado vai ser concedido preferencialmente aos domingos. E para o atleta? Você também vai conceder o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos? Se você fosse aplicar a lei ordinária, ou seja, a lei que é aplicada a todo e qualquer trabalhador, você ia acabar praticamente com o futebol aqui no Brasil. Porque domingo é o dia clássico de se disputarem partidas de futebol. É o dia clássico das transmissões das partidas de futebol, que são televisionadas pelas emissoras de canal fechado e principalmente de canal aberto por mais de uma delas. Ou seja, as maiores emissoras transmitem as partidas. Então, como é que você vai dar a folga preferencialmente aos domingos? Claro que isso não vai ser feito. E por quê? Exatamente porque nos domingos, invariavelmente, são disputadas as partidas de futebol. E isso não é uma exclusividade nacional, mas é um hábito mundial. Nesse dia que as pessoas comparecem nos estádios e assistem as partidas pela televisão. O artigo 28 da Lei 9.615 de 98, em seu inciso 4º, ele traz e contempla exatamente essa assertiva, garantindo o direito do repouso semanal remunerado ao atleta. E o que diz esse dispositivo? Ele garante o repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas, preferencialmente em dia subsequente à participação do atleta na partida, prova ou equivalente, quando realizada no final de semana. Portanto, aqui há uma adequação da redação ordinária. O que para o trabalhador comum? O repouso semanal remunerado vai ser concedido preferencialmente aos domingos, para o atleta vai ser preferencialmente no dia posterior ao do jogo, o que geralmente vai ser na segunda-feira, vai ser quando tem direito ao repouso semanal remunerado. Preferencialmente, repita-se, não é uma obrigação, uma imposição. Outro aspecto, outro benefício que é devido para o trabalhador, de respeito às férias. A finalidade das férias é fazer com que o empregado possa recompor as suas energias, depois de um período de 12 meses de prestação de serviços para o seu empregador. As férias estão fundadas em conceitos relacionados ao bem-estar social e à saúde pública, porque é exatamente essa recomposição física do trabalhador que as férias vão permitir. E olha que interessante, ainda nos idos da década de 1960, estabelecia o artigo 6º do decreto 53.820 que o período compreendido entre 13 de dezembro a 7 de janeiro, inclusive, será considerado de recesso obrigatório para todos os atletas profissionais de futebol vinculados às associações esportivas sediadas no país, sendo vedado no seu decurso a realização de treinos, a disputa de partidas esportivas e quaisquer outras atividades equivalentes inclusive ao embarque de delegações para o exterior. Ou seja, já naquela época, apesar de você não contar com uma regulamentação específica, como nós vimos aqui, em relação ao atleta, ou seja, uma lei exclusivamente dirigida ao atleta, você tinha esse decreto que falava sobre o direito ao gozo das férias e bem como o período em que ela ia ser concedida. Então, o atleta profissional, evidentemente, que ele faz jus ao gozo de férias de 30 dias anuais e remuneradas acrescidas do terço constitucional. E isso com previsão inclusive garantida na lei Pelé, no artigo 28, em seu inciso quinto, que garante as férias com o adicional pagamento, o gozo de 30 dias com o pagamento, sendo que essas vão ser coincidentes com o recesso das atividades esportivas. E qual é a diferença, então, que se faz entre o gozo de férias de um trabalhador comum e do atleta profissional? Será que tem diferença? Nós vamos ver que sim, que tem diferença sim. Primeiro, em dêem de dúvidas, o atleta faz jus ao gozo e pagamento das férias, mas a diferença principal é a seguinte, é que no caso do atleta, as férias devem coincidir com o recesso das atividades esportivas, que, via de regra, acontecem entre a segunda metade do mês de dezembro de um ano e a primeira metade de janeiro do ano seguinte. Portanto, não é o empregador que detém a prerrogativa de escolher o período em que o futebol vai gozar férias, ou seja, o artigo 136 da CLT não é aplicado ao atleta profissional, ou seja, o artigo 136 fala exatamente que é o empregador que vai escolher o melhor período para o atleta gozar as suas férias, evidentemente, dentro daquele período concessivo. Nesse caso, não, o período de férias já está delimitado e delimitado através de previsão legal, ou seja, a lei desportiva diz que esse período de férias vai coincidir com o recesso das atividades desportivas. Além disso, para o atleta não é exigido o requisito do período aquisitivo para a concessão das férias. Essas são gozadas em dias corridos e não em dias úteis e por esse motivo pouco importa se o atleta teve faltas injustificadas no decorrer do ano. E aqui tem outra questão interessante, em razão dessa construção você também não tem como aplicar o artigo 130 da CLT para o atleta. Outro detalhe interessante, então, dentro disso que estamos falando, mesmo que o atleta tenha sido contratado no meio do ano ele terá direito aos 30 dias de férias porque esse vai ser contado a partir do início do recesso das atividades desportivas. Também é uma outra peculiaridade do atleta em relação ao trabalhador comum. E na medida em que as férias vão ser de 30 dias corridos, o jogador não pode vender 10 dias de férias o que o trabalhador comum pode. dessa forma também não se aplica outro dispositivo da CLT ao atleta que é o artigo 143 da consolidação das leis do trabalho. Outro detalhe importante, não se aplica ao atleta a regra constante do artigo 139 da CLT. Por quê? Porque a lei desportiva é taxativa ao afirmar que as férias serão concedidas durante o recesso das atividades desportivas, sendo que esse só ocorre uma vez por ano. durante as férias o jogador vai receber a mesma remuneração que perceberia se a atividade estivesse, pois assim é a discrição do artigo 142 da CLT. E na remuneração devem estar compreendidas todas as verbas que aquele atleta recebeu no decorrer do ano, bicho, luvas, gratificações, cujo cálculo vai ser obtido através de uma média remuneratória. em relação às férias proporcionais, o atleta vai ter direito às férias proporcionais porque a princípio poderia gerar uma dúvida, ele vai para um outro clube naquele ano e ele vai gozar então das suas férias e receber o pagamento durante o período do recesso desportivo. E aí, o jogador de futebol, o atleta profissional de qualquer modalidade, não só do futebol, ele vai ter direito às férias proporcionais, olha, ele tem direito às férias proporcionais quando o contrato especial de trabalho desportivo for por prazo inferior a 12 meses, sendo que, nesse caso, o atleta vai ter direito por ocasião da rescisão contratual por culpa do clube a tantos 12 avos da remuneração mensal quantos forem os meses da vigência do contrato referentes a férias, abono e 13º salário. E por que isso? Porque essa é a dicção do parágrafo 9º do artigo 28 da lei 9.615 de 98. E por que o jogador faz jus ao pagamento das férias proporcionais? Porque, apesar dele gozar daquele período do recesso desportivo, não quer dizer que o fato dele ter saído daquele clube, automaticamente ele vai conseguir a inserção em outro clube. Às vezes ele pode ser mandado embora, enfim, estar no final de carreira, então é uma garantia que ele tem em relação àquele clube ao qual ele estava vinculado e que efetivamente e de fato prestou os seus serviços. Então, as férias proporcionais são devidas até mesmo na ocorrência dessa hipótese, desse término, desse término da relação contratual, porque não há como se garantir que o atleta profissional conseguirá de imediato a recolocação no mercado de trabalho. E por essa razão é aplicável ao atleta a previsão contida no artigo 146 da CLT. Outro benefício que é devido ao atleta é o fundo de garantia por tempo de serviço. E o FGTS, ele visa assegurar uma compensação do tempo de serviço prestado pelo empregado. O professor Otávio Bueno Magano, ele diz que o fundo de garantia é o conjunto de contas e valores cuja finalidade consiste em assegurar a compensação do tempo de serviço prestado pelo trabalhador a uma ou mais empresas e propiciar recursos do Banco Nacional de Habitação para a realização da política habitacional do governo. O atleta profissional também está abrangido pelo sistema do FGTS, porque se assim não fosse, a legislação desportiva necessariamente deveria fazer a ressalva, o que não ocorre. Muito pelo contrário, a lei desportiva garante esse benefício para o atleta. Inclusive, ela diz que a mora quanto mais, ou seja, o atraso no recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, inclusive, enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho. E daí, porque não há dúvidas, o fundo de garantia é devido ao atleta. Agora, na medida em que o fundo de garantia é devido, é assegurado ao atleta, e a multa de 40%, ela também vai ser devida? Particularmente, entendo que a indenização de 40%, ela não é devida ao atleta. Antes da nova redação da lei Pelé, havia essa dúvida. A multa de 40% é devida ou não ao atleta? E aí, você tinha, por exemplo, Eduardo Gabriel Saad, que dizia que era possível a acumulação da indenização de 40% do fundo de garantia com a indenização prevista no artigo 479% da CLT, pois essa teria o condão de punir a rescisão contratual por parte do empregador. A rescisão do contrato por prazo determinado antes de seu término natural, enquanto que a indenização de 40% puniria a demissão por justa causa. Mas, particularmente, entendemos que, em relação ao atleta, a indenização de 40% não é devida. Quando há a ruptura do contrato de trabalho por iniciativa do clube empregador, esse deve fazer o pagamento referente à cláusula compensatória. E, por essa razão, não se aplica ao artigo 479 da CLT e também não é devida a indenização de 40%. Apesar de que ainda é corriqueiro na jurisprudência o direito à indenização de 40% para o atleta. Outro elemento constante do contrato de trabalho do atleta e que se trata de uma obrigação legal é o seguro acidente de trabalho. Todo clube, ele deve fazer um seguro prevenindo o acidente de trabalho e também isso por imposição por imperativo legal. O artigo 45 da Lei nº 9.615 de 1998 ele é taxativo e diz que as entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais vinculado à atividade desportiva para os atletas profissionais com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos. O parágrafo primeiro desse artigo a importância assegurada deve garantir ao atleta profissional ou ao beneficiário por ele indicado no contrato de seguro o direito à indenização mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada. Portanto, trata-se de uma obrigação do clube e, portanto, é um direito a que esse atleta tem. E o que tem acontecido com uma certa frequência é, por exemplo, o clube não faz esse seguro obrigatório, ele está obrigado a fazer esse seguro por lei. Então, o atleta entra com uma ação trabalhista e pede uma indenização pelo fato do clube não ter feito o seguro. Só que, no decorrer de todo o período do contrato de trabalho, que vimos que é um contrato por prazo determinado, ele, felizmente, não precisou se utilizar desse seguro, ou seja, ele não teve nenhum dano que ensejasse a utilização do seguro. E, nesse caso, ele vai ter direito a uma indenização pelo fato do empregador não ter feito esse seguro? Olha, era para ter direito, sim, mas, infelizmente, não é dessa forma que a jurisprudência vem entendendo. E, de fato, nem poderia ser diferente, porque a lei, apesar de dizer expressamente que é uma obrigação do clube empregador, ela não estabelece nenhuma sanção, o que reside aqui uma crítica em relação a esse dispositivo. E, por essa razão, a jurisprudência majoritária do TST tem afastado o pedido de indenização nesse sentido, quando o empregado não precisa utilizar desse seguro contra o acidente de trabalho, exatamente por haver uma falta de uma estipulação legal. Agora, cabe também ao atleta, é difícil, mas tentar colocar isso como uma cláusula penal em seu contrato especial de trabalho. Ou seja, se o clube não cumprir com as determinações, com as obrigações constantes na lei 9.615, estará sujeita a uma indenização no valor de tanto, enfim. Agora, de fato, reside aqui uma crítica em relação à lei 9.615, de 1998, exatamente em razão da ausência de estipulação de uma sanção ou de uma multa quando o clube não honra com esse compromisso. Em relação ao seguro acidente de trabalho, é importante trazer um precedente do Tribunal Superior do Trabalho que diz exatamente que, apesar de haver uma estipulação legal para o cumprimento e para a celebração desse seguro, ou seja, trata-se de um ônus e de uma obrigação do clube empregador, não há como se deferir uma indenização para o atleta quando não é necessária a utilização desse seguro. E, nesse sentido, é o precedente número 31.800, ano 2005. Ele foi proferido pela quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho e a da lavra da ministra Maria de Assis Calci. E o precedente diz o seguinte, seguro de acidente de trabalho previsto na Lei Pelé, atletas profissionais, indenização pela não contratação do seguro, desprovimento. De acordo com o caput do artigo 45 da Lei 9.615-98, Lei Pelé, é obrigatória a contratação de seguro de acidente de trabalho por parte das entidades de prática desportiva em favor dos atletas profissionais que lhe prestam serviço, não havendo, no entanto, previsão de pagamento de indenização pela não contratação do referido seguro. Inexistindo cláusula penal que disponha sobre o descumprimento da obrigação de contratar o seguro em questão e tendo em vista a constatação por parte do regional de que o autor não sofreu prejuízos, pois recebeu todos os salários, teve as despesas médicas quitadas e se recuperou das lesões sofridas, havendo notícia de que continuou trabalhando normalmente, devem ser mantidas as decisões anteriores que rejeitaram o pedido de pagamento de indenização hora discutido, recurso de revista conhecido e negado provimento. Por essa razão, é bem interessante destacar aqui essa preocupação do tribunal de fato. Poderia haver, bastaria que constasse uma cláusula penal ou seja, a estipulação de uma sanção para o não cumprimento de uma obrigação. O clube deve honrar e fazer esse seguro. É o artigo 45 da lei 9.615, 98, que impõe essa obrigação, mas na medida em que não há uma sanção em razão do não cumprimento, de fato, você não teve o dano, nesse caso específico, você não tem como determinar o pagamento de uma indenização por parte do clube. E é interessante destacar que isso gera muita polêmica, porque os clubes, eles de fato, na maioria das vezes, eles não respeitam. E é o que nós vemos isso dia a dia. Um caso específico em relação a esse fato é o caso do jogador Oscar, que tanta polêmica vem trazendo. nós já falamos sobre o exemplo do jogador Oscar em outras aulas também. Nesse caso aqui, a ausência da não contratação desse seguro obrigatório foi uma das causas para o pedido de rescisão indireta do jogador. E que, inclusive, ensejou o próprio deferimento da tutela antecipada que possibilitou o jogador assinar o seu contrato com o Internacional Futebol Clube. Tanto é que o TRT da segunda região de São Paulo ao reformar a decisão de primeira instância falou que não havia no caso hipótese para rescisão indireta do contrato de trabalho porque, apesar do seguro acidente ser uma obrigação do empregador, no caso, não teve dano para o empregado porque ele não precisou utilizar daquele seguro. E, de fato, é uma decisão correta na medida em que não há uma estipulação de uma sanção o clube vai ficar quase que inerte em relação a essa obrigação. Feitas essas considerações e trazidos esses elementos de direito do trabalho que são aplicados aos atletas, vamos ver se as estudantes de direito têm alguma dúvida em relação à matéria. para defender o clube gera o pagamento de hora extra? Muito boa pergunta. É uma pergunta que gera polêmica, de fato. Trata-se de uma obrigação contratual. Esse período de viagem do atleta é inerente a essa atividade que ele desempenha. Agora, apesar desse período de viagem ser considerado como tempo à disposição, ele não gera o pagamento de horas extras porque trata-se de uma disposição inerente ao contrato de trabalho do atleta que é um contrato especial. Alguma outra pergunta? Professor, é o empregador quem define o período de férias do atleta? Essa é uma questão bem interessante porque a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, diz que cabe ao empregador definir o período de férias do seu empregado. Mas, em relação ao atleta profissional, essa disposição, esse dispositivo, não se aplica. Exatamente porque o período de férias do atleta deve coincidir com o período de recesso da prática desportiva. Então, o empregador não tem escolha. Vai ser aquele período que geralmente ocorre entre a segunda quinzena do mês de dezembro e a primeira quinzena do mês de janeiro do ano seguinte. Alguma outra pergunta? O senhor falou sobre as férias. Eu gostaria de saber se todo atleta tem direito a férias proporcionais. É uma questão bem interessante porque, na medida em que todo atleta vai ter direito ao gozo de férias naquele período do recesso esportivo poderia gerar um questionamento. E as férias proporcionais? O atleta vai fazer jus? Mas, sim, o atleta profissional faz jus ao pagamento das férias proporcionais. Inicialmente, eu acho que existe até uma definição clara e até óbvia é que o fato do empregado, ou seja, o fato daquele atleta se desligar de um clube não quer dizer automaticamente que ele vai conseguir sua recolocação no mercado para defender outro clube logo de imediato. Então, aquele clube ao qual ele estava vinculado deve pagar, sim, as férias proporcionais quando houver essa rescisão antes do período estipulado. Ou seja, o atleta faz jus ao pagamento das férias proporcionais. Na aula de hoje, nós falamos sobre os direitos trabalhistas aplicados ao atleta profissional. Falamos sobre a jornada de trabalho, sobre o adicional noturno, sobre o período de viagens, período de concentração, o fundo de garantia, a indenização de 40% e o seguro acidente que é obrigatório a sua contratação por parte do clube e empregador. caso ainda haja alguma dúvida em relação a tudo o que foi exposto, você pode enviar o seu e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E se quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito E nesse momento fazemos aqui um convite para assistir aos outros programas da Família Saber Direito também no YouTube no endereço www.youtube.com barra saberdireitoresponde e também www.youtube.com barra Saber Direito Debate e convidamos todos os telespectadores para assistir a próxima aula muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto